Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e nesse vídeo você vai aprender a como blindar sua mente contra todo o lixo que te cerca quase o tempo todo, e como fazer dela um terreno fértil de boas ideias e bons sentimentos. Antes de tudo, você precisa entender que é o único responsável pelas escolhas e decisões que toma. Além disso, também precisa saber que suas escolhas, seus comportamentos e seus hábitos são influenciados por forças externas altamente poderosas. Muitos de nós não percebemos o impacto que essas forças têm sobre nossas vidas, mas para que possa sustentar uma trajetória positiva em direção aos seus objetivos, vai precisar entender e governar essas influências para que elas ao invés de te atrapalharem, possam te ajudar a trilhar esse caminho. Se você quiser que seu corpo opere em sua melhor performance, além de se exercitar, vai ter que se policiar com relação ao que coloca na boca, dando prioridade para alimentos de alta qualidade nutricional e evitando alimentos pobres. Com a mente não é diferente. Se quiser que ela opere em sua melhor performance, vai ter que ser mais cuidadoso ainda com relação a como a alimenta. Eu te pergunto, você tem alimentado sua mente com livros, cursos e conversas produtivas, ou com novelas, fofocas e tragédias? Pense nisso. Controlar o que entra na sua mente tem um impacto direto na sua produtividade e nos seus resultados em geral. Mas isso é uma tarefa difícil, já que muitas das coisas que entram acabam passando despercebidas da nossa consciência. Apesar de muitas vezes comermos sem pensar, é muito mais fácil prestar atenção em como estamos nos alimentando, já que a comida não pula sozinha na nossa boca. Por outro lado, é necessário um nível extra de vigilância para que possamos prevenir nossa mente de absorver coisas irrelevantes, negativas e autodestrutivas. É literalmente uma batalha sem fim para selecionar e ficar sempre atento a tudo que possa prejudicar nossa saúde mental. Seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Seu objetivo é apenas um, sobreviver. Então ele dá prioridade para tudo que possa trazer risco para sua vida. Mas pelo fato de estarmos falando de um instinto muito primitivo, ele não consegue entender que você não vive mais em uma savana cercado por animais querendo te dilacerar. Então quando você resolve ligar o rádio do carro no caminho de volta do trabalho e é bombardeado com todas aquelas notícias sobre assassinatos, roubos, guerras políticas e tragédias, seu cérebro entra em estado de alerta e fica mastigando aquelas coisas durante todo o restante do dia e te trazendo sensações de medo, preocupação e ansiedade. Se sua mente for deixada à deriva, sem que você assuma o controle e aponte uma direção, ela será automaticamente direcionada para coisas negativas, te fazendo se sentir preocupado e com medo dia e noite. Não podemos mudar nosso DNA, mas podemos mudar nossos comportamentos. Podemos ensinar nossa mente a focar nas coisas positivas e produtivas por simplesmente controlar o que entra. O seu padrão de pensamento, ou seja, aquela conversa interna dentro da sua cabeça, é a base dos resultados que você cria na vida. Então a pergunta é, no que você anda pensando? O que está influenciando e direcionando os seus pensamentos? Eu posso te dizer a resposta. Tudo aquilo que você se permite ver e ouvir. Imagine que sua mente é como se fosse um copo. Ela vai reter tudo aquilo que você colocar para dentro. Então se você passa a maior parte do tempo ouvindo e vendo notícias sensacionalistas, fofocas e tragédias, significa que está colocando água suja dentro do copo. E se dentro dele houver uma água imunda, isso será um grande problema. Porque tudo o que você criar na sua realidade será filtrado por ela. Pois essa água vai representar aquilo que você está pensando. Ou seja, se na sua mente só entra lixo, não tem como sair tesouro. A única coisa que vai sair é mais lixo. Todos aqueles momentos que você passa assistindo ou ouvindo notícias de mortes, tragédias e conspirações, vão determinar aquilo que você vai manifestar para fora. Ou seja, suas ações. Mas assim como um copo com água suja, se você colocar debaixo de uma torneira e derramar água limpa por tempo suficiente, toda aquela água suja será inevitavelmente expulsa do copo. Resumindo, quer parar de ter pensamentos negativos e improdutivos? Não gaste seu tempo tentando controlá-los. Simplesmente inunde sua mente de coisas positivas e construtivas até que todo o lixo seja expulso de lá naturalmente. Mas o que de fato significa água limpa que estamos falando? Significa coisas positivas, inspiracionais e educativas que você coloca para dentro da sua mente. E isso pode incluir histórias de pessoas bem-sucedidas que, apesar das dificuldades, superaram todos os obstáculos e alcançaram coisas incríveis. Obstáculos que talvez você mesmo possa estar passando nesse momento. Mas não só isso. Também pode significar vídeos construtivos, podcasts, cursos, boas músicas e boas conversas. Todas essas coisas te fazem ter sacadas que podem mudar o rumo da sua vida para melhor. É por isso que várias pessoas bem-sucedidas têm como hábito ler ou ouvir algo inspiracional ou instrucional por alguns minutos pela manhã antes de começar suas atividades. Elas querem se certificar de estar colocando água limpa em seus copos e alimentando suas mentes com coisas boas. Isso além de fazer bem para elas, também as colocam em vantagem sobre aquelas pessoas que acordam e a primeira coisa que fazem é ler o jornal, depois vão para o trabalho ouvindo as notícias pelo rádio e para finalizar, ainda assistem o jornal antes de irem para a cama. Não seja essa pessoa. Vigie a sua mente e tente controlar o máximo que puder o seu ambiente. Não se permita ficar exposto a coisas tóxicas, pois cada vez que você faz isso, mais água suja entra no seu copo e menos irá se sentir no controle da sua própria vida. Bom, esse conteúdo foi retirado do livro The Compound Effect e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima!